Olá! Meados de agosto de 2021 e vivemos um momento um pouco conturbado, um momento difícil de se adjetivar. Mas enfim, no programa de hoje separamos três assuntos que são bastante atuais e importantes para você que é pequeno empresário. O primeiro deles é relativo à reforma tributária. Já era para ter sido votada na Câmara, já era para ter sido apreciada. Há um substitutivo do Legislativo que já está na quinta versão. A votação deveria ter ocorrido nesta última terça-feira, foi prorrogada, ao que tudo indica, para daqui a duas ou três semanas. De mais importante na reforma tributária, haverá a conhecida e discutida tributação da distribuição de dividendos. Não há consenso, isso muda absolutamente tudo na vida do pequeno empresário, porque a tributação de 20% do valor que é distribuído reconfigura toda a operação da empresa. Fiquemos atentos às novidades, nos próximos programas trataremos dela. Por hora, não há nada de objetivo e já há uma corrente, inclusive, dizendo que a reforma teria feito água e não seria apreciada em tempo de viger no ano que vem. Portanto, reforma tributária pesada, difícil de ser digerida, 20% de alíquota de imposto de renda, mas por hora encontra-se em avaliação. O segundo ponto, bastante oportuno para este nosso debate, é em relação ao Refis Federal. Bem, sabemos que está aberto o PPI no âmbito municipal em São Paulo, em diversas cidades, e o Refis Federal, em verdade, a reabertura do PERT, já está aprovada no Senado, migrou para a Câmara, e acredita-se que em poucas semanas estará vigendo já a nova regulamentação. O novo Refis permitirá a readesão ao programa PERT com qualificadoras de redução de imposto. Então, não são todos os contribuintes que poderão aderir. E, na medida em que houver maior prejuízo por força da Covid, a redução de multa em juros será maior. Empresas mais atingidas pela pandemia serão mais beneficiadas, o que nos parece bastante coerente e justo. Fiquemos atentos, nas próximas semanas teremos novidades a esse respeito. E o último ponto que eu trago aqui é em relação à MP, medida provisória, 1040. A medida provisória que busca estabelecer melhores condições de mercado para as indústrias brasileiras. É uma medida provisória principiológica que traz diversas novidades que farão com que o mundo dos negócios, o mundo empresarial, seja mais fácil, menos burocratizado. São várias as alterações legislativas e eu separei aqui três para conversarmos de modo mais objetivo. A primeira delas é em relação à possibilidade de assembleias gerais ocorrerem por meio eletrônico. A pandemia antecipou em décadas o mundo digital que viveremos daqui para frente. Portanto, assembleias de cultistas, assembleias de diretoria, qualquer tipo de reunião societária, não se fará mais necessário que seja presencial, poderá ser por plataformas. A MP disciplina essa questão e dá legalidade a ela. Isso vale inclusive para reunião condominial, qualquer tipo de reunião que seja de caráter deliberativo, poderá ser por modo digital. É uma ótima notícia. A segunda delas é a criação de uma classe de voto plural. Então, determinadas cotas poderão ter peso de até 10 vezes o seu valor nominal. Isso é muito bom, especialmente para empresas que estão começando agora, empresas desse mercado digital do século XXI, em que você, empreendedor, com 10% das cotas, poderá controlar a empresa se o seu 10% tiver um valor, um peso muito maior. Como eu disse, já tem até 10 vezes o das outras. Então, com 10%, você pode ter o controle da empresa, o que torna o mundo muito mais atrativo para investidores, para apoiadores, em que buscaremos a funding dessas operações. E um terceiro ponto, que também me parece bastante oportuno da MP, que já está para sanção presidencial, é o novo mecanismo de citação dos processos judiciais. Ao invés de aquilo acontecer por oficial de justiça, de ser caro, de ser oneroso, em especial demorado, a citação judicial poderá ser efetuada com base em e-mails. Então, o contribuinte, basicamente, a empresa deve se registrar, registrar um e-mail oficial, e processos judiciais seriam citados, seriam encaminhados à empresa, por meio desse endereço. Isso facilitará a vida do contribuinte, e não tem nenhuma grande novidade, já é o que acontece, por exemplo, no âmbito do trato com o fisco, que comunica-se com os contribuintes pelo DEC, o domicílio eletrônico do contribuinte. Então, são novidades que buscam trazer o Brasil para um ranking melhor no que diz respeito à competitividade, que é algo que, obviamente, é levado em consideração quando o capital estrangeiro busca portos mais seguros. Segurança jurídica e tranquilidade dos negócios é um dos itens mais relevantes quando o investidor internacional define para onde vai o seu recurso. Era isso que tínhamos para esse programa. Fique atento. Nos próximos, trabalharemos esses mesmos pontos de modo mais profundo. Até lá.